Eu quero te agradecer, Senhor. Eu quero te agradecer, Senhor, eu te agradeço, meu Senhor, eu te agradeço por me liberar e sofrer. Contem comigo, em meu lugar, eu te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço. Eu quero te agradecer, Senhor, eu te agradeço, meu Senhor, eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço. Obrigada.